Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Ok, o sponsor do vídeo de hoje é a Unihertz, que é uma marca de telemóveis. Eles mandaram aqui o Geli2 para fazer o review e o unboxing. Bora lá. Ok, cá está. Aqui tem os papéis com as informações do telemóvel. Aqui tem o telemóvel que vem neste plástico. Deixa eu ver o que é que vem mais aqui. O carregador e também veio a capa que eu já abri até ali. E o carregador do telemóvel. Aqui está a capa que vem assim. E aqui tem uma alça que vem também, a dizer Unihertz também. A marca. Ok, está aqui o telemóvel. É assim nesta cor azul, brilhante. Aqui a câmera e a impressão digital e o flash atrás. E o botão que tem o flash, aqui este vermelho. E aqui o botão on, off e assim deste também. Mesmo muito pequeno. Já estive a fazer o setup do Android e tudo. E funciona como um telemóvel normal. Só que é em formato muito pequeno. Ok, vou fazer a minha viagem a Boston amanhã e vou fazer vídeos com este telemóvel. E vou identificar quais foram os clipes que eu gravei com este telemóvel no vídeo. Espero que gostem. Obrigado Unihertz por fazer o sponsor a este vídeo. Ok, a seguir vou mostrar todos os clipes que eu gravei em Boston. Espero que gostem. Estamos no aeroporto da terceira. Vamos agora para São Miguel e depois seguimos para Boston. Bora lá. Ok, estão aqui as bebidas da Lani. Tenho esta. E tenho aqui várias. Deixa eu ver esta. Mais uma da Lani. 200 gramas de cafeinha. Ser sugar, gluten free, vegan. Tenho esta também, que é de natural flavor. Este. Também é bom. Também tem. Este é Alani Coffee Mocha. Tem aqui várias. Thanks Alani. Cherry Slush. É. Tchau, tem uma gasta. Tchau, tchau. Tem. Tchau, tchau. Ah, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É assim, um ponte delgada, porque... Hum A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto